O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de um veículo que foi recuperado pela polícia, Alfredo. Isso mesmo, Ana, um veículo que estava com queixa de furto, foi recuperado por um policial militar de folga na manhã de ontem. Ele que voltava do plantão dele, acabou passando pela rua Manuel Pedro de Campos, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando encontrou o carro parado, o veículo parado no meio da via, na contramão, e resolveu verificar o que estava acontecendo dentro do carro. Dentro do carro, ele encontrou várias roupas, peças de roupas, entre outros objetos, e um aparelho celular. Foi feita a checagem no banco de dados pela placa e o número do chassi, constatado que o veículo era produto de furto, acionado a rádio patrulha, e o guincho da polícia militar que removeu esse veículo para o pátio, e foi feito o boletim de ocorrência de recuperação de veículo. E ontem, Ana, uma operação entre a polícia militar em Selvíria, que é lotada aqui pelo 2º Batalhão, e também pela polícia militar do estado de São Paulo, conseguiram deter três homens responsáveis por um roubo, ontem à tarde, ali na cidade de Santa Fé do Sul. Durante o roubo, a dupla fugiu numa moto XT660, uma moto de alta cilindrada, e ali na divisa com Selvíria, acabaram largando os veículos e fugindo para Selvíria, onde a polícia militar conseguiu deter um homem de 24 anos dentro de uma casa, e posteriormente um outro homem de 29 anos que daria suporte na fuga. Um menor de 17 anos foi apreendido, menor esse que seria dono da arma utilizada no crime. Uma espingarda de pressão modificada para calibre .22, Ana. Tá certo, Alfredo. Mais alguma informação? Não, Ana. Vou lá acompanhar o que está acontecendo no Corpo de Bombeiros, e já já a gente tem mais informações aqui no setor policial. Tchau. Tchau.